Olá, meus amigos, estamos aqui de novo no RD Summit, esse evento fantástico de marketing digital e muito empreendedorismo. E a gente está aqui agora com a equipe da Trello para falar com a gente sobre essa experiência, falar um pouco sobre o produto deles também. A gente está aqui com a... Amanda. Amanda, que é a Head Marketing no Brasil. E a Alex, que é... Eu sou encarregada da expansão do Trello internacionalmente. Para a gente começar, então, a primeira pergunta é, que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, é como a Trello surgiu. A Trello vem de uma empresa americana que se chama Falk Creek, que é uma empresa que foi criada para desenvolvedores e para eles terem o espaço de criar qualquer produto que eles queriam. E a Trello foi um desses 15 produtos que eles já me lançaram. E Trello, a ideia do Trello é ter uma visualização das coisas que vocês estão organizando. Então, veio de uma coisa que a gente chama a regra de 5, e que quando você comunica sobre as coisas que você está falando, em vez de falar, ah, eu estou fazendo blá, 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 100 coisas, na verdade a gente fala, você tem que falar só 5 coisas. Duas coisas que você está fazendo agora, duas coisas que você vai fazer depois e uma coisa que você não está fazendo. E com essa ideia de tentar ter mais clareza sobre os projetos, a gente criou o Trello. Também está adaptado à metodologia Kanban e várias metodologias de organização de projetos. Legal. E falando então sobre essa questão do cenário digital, eu quero entender qual a importância que o RD Summit tem para vocês hoje, enquanto empresa, o que isso está ajudando o negócio de vocês, como que isso potencializa, o momento em que a gente reúne tantas pessoas legais com interesses similares em marketing digital. Essa é a nossa segunda participação no RD Summit, então ano passado a gente tinha uma sala Trello e a gente deu um pouco de workshop, e esse ano a gente veio já com stand, e cara, foi sensacional. Todo mundo passa no stand e fala, ah, você não tem uma sala esse ano? Não, esse ano a gente está só com stand. Ah, a gente pode conversar um pouco? Claro, pode. Então, assim, a gente tem uma sinergia muito grande, tanto com as pessoas, os usuários do RD, experientes do RD, como as pessoas que frequentam no evento mesmo, né, isso desde o ano passado. Então, esse ano a gente está aberto a conectar não só com os nossos próprios usuários, que estão aqui e vêm dar um alô, pegar adesivo, conversar um pouco sobre a ferramenta, como melhorar o dia a dia deles, mas também está aberto a falar com novas pessoas também, que vêm e falam, ah, eu soube que consigo organizar alguma coisa com vocês, como eu faço? Então, assim, o evento em si para a gente está sendo fantástico, a gente tem uma responsabilidade enorme da nossa comunidade também no Brasil e, assim como a responsabilidade dos usuários locais e outras pessoas que vêm para saber um pouco mais da ferramenta. Um evento bastante importante para nós que está ligado a esse RD Summit é que a RD Station está lançando a sua plataforma e a gente tem uma integração com a plataforma da RD Station. Então, estamos lançando, ainda é uma versão beta e vamos lançar a versão oficial daqui a pouco, mas a gente está vendo muita conexão, as pessoas estão querendo realmente conectar essas duas ferramentas e entender como que elas podem fazer isso. E puxando um pouco até para a sua palestra aqui, que foi incrível, parabéns com a mente, você falou sobre a questão de adaptação cultural, né, e o quanto isso é importante para as empresas globais. E eu queria entender como que vocês estão fazendo isso hoje, para o pessoal de casa que não conseguiu acompanhar a palestra, como que vocês estão trabalhando isso hoje, de adaptar a ferramenta de vocês para vários tipos de culturas dos países diferentes. Então, primeiro a gente traduz o nosso site em 21 idiomas, que era a primeira barreira que as pessoas tinham, mas aí depois a gente está trabalhando essa questão de localização do produto, através, por exemplo, de integrações com produtos locais, que nem a Red Station, e também a gente está trabalhando muito a entrada de mercado. E para isso, acho que a dica mais importante é entender que internacional é um investimento de largo prazo. Você não vai para um país três meses e vai embora, isso não funciona. Você tem que chegar lá, construir uma nova marca, e a gente tem feito um monte de ações diferentes aqui no Brasil. Então, a Amanda, que cuida disso aqui, pode explicar um pouquinho mais o que a gente tem feito aqui no Brasil, para criar nossa marca no Brasil, que acho que é um país no qual a gente mais performa hoje para a dos Estados Unidos. Claro. Então, para o mercado brasileiro, a gente adotou um processo um pouco diferente do que está adotando globalmente, digamos assim. Então, a gente tem um time de marketing que faz campanha global, mas quando a gente vem no local, a gente vê que a gente precisa falar com os nossos usuários da forma que eles se entendem, da forma que eles escrevem, da forma que eles buscam no Google, por exemplo. Isso tudo a gente viu que é diferente. E não adianta a gente simplesmente traduzir uma campanha de fora, trazer para cá e achar que as pessoas vão converter ou elas vão entender o que é aquela campanha. Então, a gente tem um trabalho muito cuidadoso de saber se aquele material vai ser pertinente para o mercado local, ou se a gente deveria criar um novo. Então, o que a gente faz hoje é, a gente faz parcerias locais com empresas locais, trabalhando com as dores que os clientes de cada um têm, para a gente lançar campanhas educacionais interessantes para o mercado. E, assim como a gente também traz um pouco do mundo lá de fora para cá, adequando a como melhorar o seu dia a dia, trazendo esses sites de fora também, para as pessoas adaptarem o dia a dia delas. E falando já sobre essa questão da integração que você citou sobre a RD Summit, eu queria saber se, na visão de vocês, essa é a tendência de mercado que vocês estão visualizando hoje. As empresas abrirem cada vez mais a porta para parceiros e começarem a integrar suas soluções com outros tipos de SaaS, outros tipos de serviços. Como que vocês visualizam isso hoje no cenário de marketing digital? Eu acho assim que o marketing digital, os produtos SaaS em geral, os produtos de colaboração em geral, cada dia tem novos lançados. E a competição não deve ser sobre as pessoas passarem mais tempo no meu produto. Eu tenho que penetrar o mercado não é fazer com que as pessoas só usam o teu produto. Entrar o mercado é trazer um produto de valor que vai adicionar algo ao usuário e que vai permitir a seu usuário, exatamente, vai permitir a seu usuário ser melhor no que ele faz. Então, por exemplo, o Trello dentro de empresas, de vez em quando as pessoas usam o Trello, de vez em quando as pessoas usam outras ferramentas, dependendo do time, dependendo do que elas têm que fazer. A gente mesmo não usa só o Trello, a gente usa um monte de ferramentas digitais em geral. E a integração entre essas ferramentas é muito importante, porque se essas ferramentas não se comunicam, as informações não fluem. E hoje, o sucesso passa através da fluidez das informações. Então, realmente, a gente também tem uma plataforma aberta. Os nossos próprios desenvolvedores usam o nosso próprio API aberto para desenvolver o Trello. Então, a gente tem um API robusto. E a ideia é realmente conectar e tentar entender quais são os problemas e fazer com que as coisas se falem melhor. Então, tentar estar sozinho no seu cantinho não vai ajudar. É melhor tentar se conectar com os outros e dar mais valor para o usuário final. Show! E citou a palavra-chave aqui agora, o usuário. E falando sobre isso, eu quero entender como vocês trabalham hoje a experiência do usuário dentro dos produtos de vocês. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, se vocês têm um time específico, se vocês vão muito para campo, entendem as necessidades, como que funciona esse processo. Porque é um produto que é muito bem falado na nossa região, todo mundo utiliza e a gente gosta muito da interface, na verdade. A gente tem várias atividades de usuário. A Alexa está até com um projeto novo interno que está tocando e é global. Ela pode explicar um pouquinho mais, a gente chama de Café Trello, mas a gente chama um usuário para falar com a gente cada duas semanas. E é um usuário de qualquer lugar do mundo. Então, a gente vai ter alguém semana que vem, a própria RD, falando com todo mundo do Trello, como é que eles usam a ferramenta. E é mais para realmente nos educar, porque a gente usa o Trello muito. Nós somos usuários assíduos, a gente encontra bug, a gente encontra tudo no Trello e a gente fala direto com nossos desenvolvedores. E a gente quer ver como é que as outras pessoas usam, porque o Trello tem tantas formas de se usar, não tem formas erradas, todas estão certas. Se funciona para você, está ótimo, entendeu? Então, a gente gosta de ter essa comunicação com nossos usuários muito mais à frente, para a gente ver como é que a gente pode melhorar também o nosso produto. Mas a Alexa pode dar uma visão um pouco mais global também. Eu acho que assim, para adicionar isso, acho que uma prática que a gente está começando a implementar ao máximo é sempre comunicar sobre as experiências que a gente tem com o usuário. Então, tem time de venda que claramente tem uma ligação forte, de suporte também, mas que é mais preciso para desenvolver o produto é o próprio time de dev. Então, a gente, por exemplo, contratou uma pessoa que trabalha sobre UX Research, e o trabalho dela é entrevistar, entender como que as pessoas usam. E também a gente, por exemplo, no nosso próprio time, cada semana a gente tem um encontro, uma reunião semanal normal, e a gente sempre começa a reunião com o aprendizado do usuário. Então, essa semana, o que eu aprendi com os usuários? Então, de vez em quando, é a tal pessoa comentou isso no blog, outra vez é a gente estava no evento e a gente aprendeu isso. Então, tentar estar sempre humilde, tentando entender o que está acontecendo e focar no mercado, no sentido de entender o usuário, é realmente um trabalho que a gente se possa ir fazer, porque senão é muito fácil ficar na sua bolha, atrás do seu computador e esquecer que tem pessoas, assim, usando o produto. Exatamente. Bom, pessoal, para a gente encerrar, então, gostaria que vocês deixassem uma frase, tá? De toda essa experiência de três dias que a gente está vivendo aqui e que diz muito sobre o que vocês estão sentindo do evento. Uma frase, uma palavra, alguma coisa. Acho que é a abertura e o dinamismo das pessoas. As pessoas não vêm aqui só para distribuir cartões de visita, elas vêm aqui para tentar entender, tentar aprender e compartilhar conhecimento, e é muito bonito. E as pessoas estão amando, eu estou amando, e eu acho que tem um dinamismo realmente impressionante. E são quase nove mil pessoas, que são muitas pessoas. Eu acho que eu coloquei duas palavras, né? Uma é muito a troca de informação, porque todo mundo que passa, pelo menos, para conversar com a gente, eles não vêm só, ah, o que você está fazendo aqui, o que é o seu produto? Eles querem conversar, eles falam o que eles aprenderam, o que eles viram em outra palestra. Então, a troca, ela existe naturalmente. E a outra é muito mais a receptividade do povo. E é todo mundo, é o pessoal da RD, são os palestrantes, são as pessoas que vieram para assistir. Todo mundo é muito receptivo, está todo mundo super aberto, conversando, sorrindo, né? E querendo entender mais o mundo de cada um. E isso ajuda bastante cada um a evoluir também, né? E ver, ah, nossa, estou vendo que está todo mundo com ideias bacanas, está todo mundo tentando agregar mais para esse mundo. Bom, pessoal, como vocês viram, uma experiência fantástica, não tenho o que falar sobre esse evento. Queria agradecer demais por vocês terem dedicado um tempinho para falar com a gente, tenho certeza que vai ser um material muito rico. Muito obrigado mesmo. Obrigada.